Nós estamos ao vivo Obrigado O pessoal já está entrando Já deu 18, 19 Está aumentando Bom dia aí pessoal Está chegando Bom dia Bom dia Igor Já temos 40 pessoas Bom dia Vou guardar só Mais Um ou dois minutinhos aí O pessoal está chegando Bom dia pessoal Que já está aqui Bom dia Bom dia Obrigado. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Está aparecendo direitinho para vocês? Sim. Ah, beleza. Obrigado. Beleza, pessoal. 44 pessoas. Acho que a gente já pode ir começando. Bom dia a todos novamente. Essa vai ser a última parte aqui dessa parte de nanofabricação eletroquímica. O professor Gomes vai começar em seguida da parte de AFM. Então, nessa aula, vou falar aqui sobre essa parte de anodização, basicamente, sobre fabricação de matrizes de alumina porosa e algumas aplicações. Em seguida, na segunda parte, o professor Gomes começa. Então, eu devo tomar uns 40, 50 minutos então, vamos lá. Essa parte de anodização, pode pensar que corresponde à eletrodeposição de óxidos. Então, a anodização corresponde ao processo químico que usualmente é empregado para se aumentar a espessura de camadas de óxidos nativos em metais. Usualmente, os metais possuem uma camada de óxido que cresce naturalmente em contato com oxigênio, com umidade. Então, esse processo de anodização é realizado justamente para aumentar essa camada nativa que, em muitos casos, tem um efeito positivo, como, por exemplo, em metais como alumínio, titânio, tungstênio e outros, ele acaba protegendo, criando uma camada de passivação, que pode chamar também, que fornece propriedades interessantes para o material, resistência, entre outras coisas. Também é utilizado para crescer camada de óxido nativo em semicondutores, como silício, índio fósforo, cíntio de galho. Esse processo de anodização recebe esse nome simplesmente porque ele acontece no ânodo, na célula eletrolítica, que eu falei na aula passada, enquanto que a eletrodeposição, os efeitos de eletrodeposição correspondem à deposição de camadas metálicas e um substrato acontece no cátodo, o processo de anodização acontece no ânodo. Uma diferença aqui em relação aos processos de eletrodeposição, que os potenciais usados para se fazer anodização são bem mais elevados, podemos dizer, que geralmente passa de 40 volts chegando, inclusive, a centenas de volts. Então, geralmente a gente precisa de fontes de tensão externas ou um potenciostato com algum módulo que amplie a voltagem, mas usualmente é mais simples, mais barato usar fontes de alta tensão para isso. Eu estava falando dos objetivos de se fazer anodização, aumentar a resistência, a corrosão, o desgaste, e a anodização é extremamente utilizada na indústria com esse propósito. Esses metais que a gente tem contato no dia a dia com o alumínio, a aço e sofre um processo de anodização. É usado para melhorar a adesão também de revestimentos posteriores à anodização. Também é utilizado para ter esse efeito mais decorativo também, para colorir superfícies, e também tem sido bastante utilizado, uma técnica bastante interessante para a gente obter nanostruturas. Assim como a eletrodeposição, as condições de deposição, os métodos que a gente escolhe para se depositar, ter tudo mais, tem um papel fundamental nas características desses óxidos anodizados. Então, a composição e concentração do eletrólito que é usado tem um efeito fundamental, a temperatura, uma coisa importante também é a superfície, a microestrutura do metal, que a gente vai fazer anodização, tem um papel realmente importante também, pré-tratamento de superfície também importante, manter a solução agitada, tentar uma homogenização da concentração também é importante, em anodização, assim como na traduposição também é importante como a gente faz, qual o modo de deposição que a gente prega durante o processo, assim como a letrodeposição a gente pode utilizar os mesmos métodos para anodização, seja potência estática, onde a gente mantém uma tensão constante durante o processo, ou gavando estático, que a gente mantém a corrente constante durante o processo, tem outros modos também, modos pulsados, que basicamente a gente aplica pulsos de tensão ou corrente, também pode fazer, mas basicamente ele vai se basear em pulsos potenciostáticos do gavando estático. Falando um pouquinho aqui, o modo potenciostático ele mantém potencial constante durante todo o processo, nesse caso a gente visualiza a variação da corrente em função do tempo, essa variação da corrente que vai dar informações importantíssimas de o que está acontecendo no sistema, está relacionado às etapas de formação de óxido, formação de poros e tudo mais, que eu vou trazer melhor daqui a pouco. E aqui o modo potenciostático em termos de anodização, ele é usualmente empregado na síntese de óxido com estruturas altamente organizadas, que são essas estruturas de alumina porosa, vou falar mais, templates que são utilizados para produzir nanostruturas como microfios, nanofios, perdão, nanotubos, nanopartículas. Já o modo galvanostático também pode ser utilizado para processo de anodização, nesse caso corrente vai variar durante o processo. Agora o potencial que vai ser monitorado, o potencial também vai passar informações relativas à dinâmica da formação do óxido e posteriores formações de poros, se for o caso. Ele pode ser utilizado também para obtenção de materiais porosos cristalinos, porém, geralmente o modo galvanostático, o grau de ordenamento dessas estruturas é menor em relação aos obtidos pelo modo potência estático. Por isso, geralmente, a gente vê na maioria dos trabalhos que as anodizações são feitas em modo potência estático. E o que são matrizes de alumina porosa? Basicamente, um óxido de alumínio crescido utilizando um substrato de alumínio em uma célula eletroquímica. Então, basicamente, é um filme de alumínio, uma superfície de alumínio que a gente faz anodização. E, nesse caso, em particular, para ter estrutura porosa, a gente utiliza alguns processos específicos que, no fim, vai gerar esse tipo de estrutura aqui, em que a gente possui uma rede de poros com certas características, determinado diâmetro, determinada separação entre poros, determinada altura. porque essas matrizes de alumínio porosa são importantes. É um meio fundamental para se compreender os mecanismos que estão relacionados ao crescimento e ordenamento de alumínio porosa, porque é um fenômeno interessante, nesse crescimento e essa formação de estruturas ordenadas. Então, tem interesse científico muito grande entender bem como é que funciona, como é que a gente consegue obter, qual a física por trás disso. Além disso, essas matrizes funcionam muito bem como nanomoldes, que permite fabricar estruturas como nanofios, nanotubos, pontos quânticos, nanofios, enfim, essas estruturas de diferentes tipos de materiais, materiais magnéticos, dielétricos, que permitem estudar fenômenos quânticos, assim como tudo nessa ordem de tamanho nanométrico, permite estudar essas propriedades diferenciadas em relação aos pares macroscópicos e tem aplicação também muito grande. Em física, em física mais básica, a gente pensando, ela é muito importante para institutos de confinamento óptico, elétrico, magnético, quântico, que fornece uma situação muito boa. Engenharia tem aplicações diversas também, em microfiltração, devido a formação desses poros, guias de ondas ópticos também, a gente tem muitos tipos de guias de ondas e cristais fotônicos baseados em, que utilizam esse sistema de gelomina porosa, encontra bastante delas, serve de modelo para aquecimento de nanotúbulos, então é um excelente meio para se obter nanotúbulos de carbônico, são utilizados em aplicações eletrônicas e mecânicas, já devido às propriedades bem interessantes condutoras e de resistência de nanotúbulos de carbono, entre outras coisas, a gente também pode obter nanostruturas magnéticas, estudar diversos tipos de excitações magnéticas, efeitos magnéticos que acontecem bem nessa escala nanométricas, dá para se fazer também multicamadas magnéticas em forma de nanofios também, uma coisa bem interessante. Eita, como é que se fabrica essas matrizes de alumina porosa? a gente utiliza basicamente um sistema bem parecido, uma célula eletrolítica, nesse meio a gente pode obter basicamente dois tipos de estruturas oxidadas a partir de uma superfície de alumínio, que é um dos tipos, são filmes do tipo de barreira, pode pensar mesmo em uma camada contínua de óxido de alumínio, esse óxido que cresce ele basicamente é insolúvel no eletrólito, então ele tende a manter essa característica de filme contínuo mesmo, os eletrólitos que são usados são eletrólitos aproximadamente neutro, tem um pH próximo da água, a gente vai ver que o eletrólito tem um papel extremamente importante em que tipo de estrutura a gente vai obter, já que em eletrólitos ácidos, soluções de ácido sulfúrico, oxálico, fosfórico, mistura deles, a gente obtém essas estruturas com poros, estrutura porosa, e nesse caso esse óxido por ser solúvel, né, acaba gerando esse tipo de estrutura. então aqui eu coloquei uma tabela aqui que eu peguei desse review aqui bem bem completo que está nas referências aqui no último slide e aqui dá algumas características, distâncias entre os poros de acordo com o eletrólito usado, seja sulfúrico, oxálico, fosfórico, que são extremamente usados nesse contexto de se produzir alumina porosa, as suas concentrações, os potenciais aplicados, vocês podem observar aqui que geralmente eles são altos, quando é baixo mesmo assim é algo entre 20, 25, geralmente acima de 40 mesmo, podendo chegar aqui a 450, mas pode usar mais também, isso basicamente vai se refletir, a intensidade desse potencial aplicado vai se refletir também na separação entre os poros aqui, porque a gente pode perceber uma tendência, né, tem essa tendência de aumento aqui, indo para baixo do potencial aplicado e também vai aumentando a separação entre os entre os poros. Depende também de temperatura, né, que geralmente temperaturas são entre 0 e 40 graus, então se chega a utilizar temperaturas muito altas, mas é importante ter um controle da temperatura durante esse processo de anodização, geralmente se utiliza um banho térmico, uma água, por exemplo, envolvendo a célula eletrolítica com a temperatura bem controlada. Em relação ao processo de crescimento aqui, alguns mais detalhes, esse alumínio é anodizado no eletrólito, a gente tem um eletrodo de alumínio, e outro eletrodo geralmente de platina, que seja inerte, e o eletrólito composto desses ácidos, algum desses ácidos, o óxido vai crescendo inicialmente na interface metalóxido e depois do crescimento na interface óxido eletrólito. Esses poros vão se formando inicialmente em posições aleatórias por solução do filme de alumínio, do óxido de alumínio, por meio dessa interface mais externa, que é do óxido eletrólito. Como vocês viram aqui no slide anterior, o ordenamento, as características, algumas características vão depender dos potenciais aplicados, e uma coisa também é que esse processo de anodização, ao contrário da eletrodeposição, eu acho que eu não falei isso em eletrodeposição, mas em eletrodeposição, uma das vantagens também é que a gente consegue obter filmes muito grossos de microns de espessura em tempos relativamente baixos. por exemplo, para obter um filme magnético de 5 microns em alguns minutos, 10, 15 minutos, vai depender da solução, dos potenciais, consegue nesse tempo, mas utilizando outras técnicas como sputtering seria algo de horas, né? Então, algo bem mais custoso. Então, uma dessas vantagens da eletrodeposição é essa capacidade de se produzir filmes mais grossos, espessos, em curtos períodos de tempo, mas a anodização, o crescimento do óxido, ele requer tempos longos, geralmente são horas, né? Tem que chegar a... Enfim, vai depender muito do que a gente está querendo, né? a espessura do comprimento, mais 12 horas. Uma vez que está necessário, né? Para que o processo ative um regime estacionário de equilíbrio com formação de solução do óxido, de forma que permita a formação desses pólos profundos e bem organizados. Então, é uma etapa importante. Esse ordenamento é um processo dinâmico, né? Que vai acontecendo ao longo do processo e resulta da repulsão entre esses pólios vizinhos devido aos estresses envolvidos, né? Na interface metal-óxido. Então, a gente geralmente representa essa alumina porosa aqui auto-organizável, né? Já que ela adquire uma estrutura hexagonal compacta através de alguns parâmetros aqui, como diâmetro entre poros, né? Que é a separação entre o centro de cada poro. Diâmetro do poro, que vão ser parâmetros extremamente importantes para o tipo de aplicação que a gente está pensando. Então, a gente vai produzir as matrizes de acordo com o que a gente está querendo utilizar posteriormente, né? A gente vai desenvolver o processo que permita obter esses parâmetros aqui, as dimensões de conveniência. Aqui tem uma vista lateral também, outra medida aqui dessas grandezas. tem essa espessura aqui também do óxido formado aqui em relação ao filme de alumínio. Aqui em C a gente já tem uma imagem de mercosfobia eletrônica em que a gente consegue observar bem, né? Essa estrutura hexagonal aqui é bem organizada. A gente pode ver uma escala aqui de 200 nanômetros, então esses poros aqui devem ter algo em torno de 40 nanômetros, mas pode ser também menor e vai depender das condições. Falando um pouco do que acontece durante o processo, usualmente se divide em algumas etapas, geralmente a gente vê quatro etapas aqui principais, que são associadas ao crescimento das membranas. Primeiramente, a gente tem lá o alumínio, uma superfície de alumínio, o nosso eletrodo, inicialmente vai crescer uma camada de óxido, aí nessa região aqui a gente observa lá na nossa, lembrando que a gente vai aplicar uma tensão ao longo do tempo e vai estar monitorando a corrente, a densidade de corrente e a partir dessa resposta a gente pode ter também uma noção do que está acontecendo. Então, nessa primeira parte de formação do óxido, a gente tem esse comportamento aqui em que a corrente decresce muito rapidamente, em seguida tem a segunda etapa em que se começam a se formar esses buracos aqui, esses defeitos, fissuras aqui na superfície, aí vai ter uma concentração de corrente, vai começar o processo de aumentar o tamanho dos poros, funcionar como núcleos aqui de formação dos buracos maiores. Nesse estágio três, a gente tem a formação dos poros propriamente ditos, maiores, e no estágio quatro, a gente tem o desenvolvimento, a corrente que tende a se estabilizar e aí a gente tem a formação mais ordenada dessa estrutura aqui de poros. Aqui tem um pouco aqui do mecanismo eletroquímico associado das reações que acontecem, a reação geral que ocorre durante a anodização, essa reação de oxidação de alumínio, olhando a reação no anodo, tem essa reação aqui de oxidação, o domínio vai oxidando aqui nas interfaces, ele vai sendo o óxido formado seguida vai sendo removido com o auxílio do ácido, que vai depender também do potencial aplicado, como vai ser feita essa remoção, a intensidade, que vai afetar na forma da formação das estruturas. E é isso, como a gente viu no passo anterior, os poros são sendo induzidos pela rugosidade da superfície, a partir daí vão formar pontos de nucleação, a corrente vai ser mais elevada, em associação com o ataque do ácido, vão se formando esses primeiros núcleos aí. E à medida que vai se desenvolvendo o processo, esses poros vão se organizando, visando minimizar a energia do sistema. Em termos de aplicação dessas membranas, como eu falei, tem diversos tipos de aplicação, como templates, a gente pode produzir nanofios, nanotubos, pontos quânticos, podem ser de diferentes naturezas, materiais, diferentes objetivos. Aqui é um exemplo em que a gente tem um substrato de silício, nesse substrato de silício, a gente deposita um filme de alumínio, que é também um procedimento bastante comum. Geralmente, a gente geralmente utilizando laboratórios de física, a gente produz filmes de alumínio, sobre o substrato de silício, e daí aqui no caso foi evaporação térmica, o filme ficou com certa rugosidade, para diminuir um pouco essa rugosidade, a gente faz o processo de polimento eletroquímico, e aí, fazendo o processo de anodização, a gente vai obter essa estrutura aqui, ordenada de poros, e daí a gente pode fazer processos de eting também associados, notem aqui que antes de crescer o alumínio, foi depositado, foi colocada uma camada condutora aqui, provavelmente por algum método de litografia, então no fim aqui, após a anodização, a gente pode fazer um eting aqui, ou seja, remover essa camada aqui, pode fazer algum processo, e com essa estrutura de poros, a gente pode depositar, por heterodeposição, por exemplo, algum metal sobre essa estrutura, pode ser matéria magnética, ou elétrica, enfim, e daí no fim a gente pode dissolver também através de certos químicos e ficar só com a estrutura de nanofios, nanotubos. Aqui tem uma membrana aqui visualizada por MEV, a escala aqui é de 100 nanômetros, então esses poros tem em algum torno de 50 nanômetros, que foi realizada a 45 volts, o diâmetro aqui 44 nanômetros, então vocês podem ver que realmente fica uma estrutura muito bem organizada, aqui a gente tem uma foto aqui lateral da formação dos nanofios, dos nanotubos. Aqui é uma figura que resume um pouco as aplicações mais importantes que têm sido feitas utilizando essas membranas de alumina porosa, então falei aqui de aplicações eletrônicas, em ótica, células celulares, armazenamento de energia, magnetismo, sensores, processos de separação, a gente deseja fazer separação de nanopartículas, uma passagem seletiva aqui, determinado tipo de partícula, também tem aplicações em biomédicas, como drug delivery, implantes, engenharia de tecidos, então é algo também que tudo em nanossciência tem um leque de aplicações muito grande. Então, basicamente isso, essa aula de hoje foi mais rápida, deixei aqui algumas referências legais, tem dois artigos aqui desse ano, são reviews assim, bem completos, assim, desde a parte mais básica, um pouco da teoria, parte da engenharia, né, respeito aos processos, quais processos mais adequados para se obter determinados separação de poros, também de poros e aplicações, então recomendo quem tiver interesse dar uma olhada nesses reviews. Coloquei também um link aqui com a tese do professor Gomes, que ele fez o doutorado dele aqui em fabricação de filmes finos, de permalói, utilizando essas estruturas de nanoporos. Basicamente isso, a gente pode, não sei se tem perguntas aqui, a gente pode abrir aqui alguns minutinhos para perguntas e em seguida o professor Gomes pode começar a parte de AFM. Professor Gomes também, se eu quero fazer algum comentário adicional. Ah, eu gostaria sim. Voltam uns slides aí, por favor. Até aquela parte que você mostra o diagrama dos processos, das etapas. Aí, aí. Essa daqui. Essa aí. É só para consolidar uma coisa que você falou, realçando. Isso aí que está aparecendo é o esquema de um fenômeno físico real que acontece com o alumínio em certas condições. Entendido? ou seja, foi feita aqui toda a preparação, o filme, né? O polimento. E aí, nessa parte aqui, anodização é o quê? Botar ele no anodo da célula, né? Ou seja, que é o positivo. Quando esse, o alumínio, dentro daquela solução, em tais condições, temperatura, pH e tal, é aplicada uma tensão positiva, isso aqui é um fenômeno que é interessante. Aqui tem uma coisa interessante, começa a formar poros nanométricos, entendido? Ou seja, a gente está entrando no detalhe do que acontece nanometricamente. Você de fora não vê os poros, né? Porque eles são abaixo do limite da visão, mas isso aqui é um fenômeno que bem utilizado na nanotecnologia, você pode fazer um monte de coisa aí dentro desses poros. Como o Bruno falou, uma delas é depositar o metal através do poro e ele forma estrutura na superfície. Entendido? ou então também se usa para você deposita o metal aqui dentro, dissolve o alumínio e formam pequenos agulhas ou nanofios que a gente chama. Entendido? Então, isso aqui é uma coisa simples de fazer que você está percebendo, precisa só de uma fonte, algum medidor portal e o processo vai ocorrer e você como aluno já vai começar a fazer coisas em nano, na dimensão nanométrica, entendido? Então, eu só estou dando esse toque assim porque esse curso aqui é um curso prático experimental, é tipo assim, eu quero brincar com nanotecnologia, entre aspas, Então, eu posso construir uma estrutura, passa para o próximo, por favor, Bruno. Está vendo? Isso aqui não é para qualquer um, não, cara. E ao mesmo tempo está disponível para todo mundo que quiser. Você, está vendo aqui, olha as dimensões aqui, isso aqui sem nanômetros. Você está fazendo poros menores que sem nanômetros com uma organização local, está vendo? Tem uma organização local aqui, hexagonal, e a partir daí você vai fazer estruturas e tal. Entendeu? Então, esse ponto é fundamental aqui junto com o quê? A deposição dos filmes finos. Entendido? Então, basicamente, é isso que eu queria realçar aqui na mente de vocês. Beleza? Então, continuando. não tem nenhuma pergunta aqui, realmente é importante realçar isso que essas técnicas eletroquímicas são bastante acessíveis, não precisa de nenhum equipamento ultra caro, dá para fazer coisas, primeiro, como uma fonte de alta tensão em amperímetro, os materiais são baratos, então, é um cenário que mostra que dá para fazer nanotecnologia mesmo sem muitos recursos. não tem nenhuma pergunta, acho que o senhor pode começar, então. Pode começar? Pode, eu vou tirar aqui, eu vou parar e vou estar acompanhando aqui o professor. Uma boa aula para todo mundo. Vou abrir aqui. Vou botar. Obrigado. Bem. Apareceu aqui. Apareceu. o professor, né? Ok. Então, agora a gente está passando para o módulo de uma noção do microscópio de força atômica, porque a primeira coisa, como a gente já falou antes na introdução de uma pesquisa prática, no nosso caso, você trabalha com o objeto físico, no caso, daqui da física, o objeto físico. Então, ou você tem a coisa pronta, ou você vai ter que produzir, que foi o que o Bruno iniciou aqui com vocês, na nanotecnologia, algumas técnicas de produção. a outra seria você estudar e estudar objetos já prontos na natureza, né? Ou artificiais, seja lá, o que for. então, a gente produziu. Agora, não adianta produzir, ainda mais uma coisa nanométrica, a gente não está falando de um prédio, a gente está falando de coisas invisíveis para o olho humano, né? Então, não adianta você produzir e não ver o que está fazendo. Para ver uma coisa nanométrica, vai precisar de um microscópio ou com um nanoscópio, na realidade, que a gente tem. Tá bom. Então, o que a gente está fazendo aqui vai ser agora ter noção de um dos instrumentos que a gente pode usar para produzir, para olhar, olhar, né? Caracterizar uma amostra produzida para a nanotecnologia. Bem, deixa eu botar aqui. Ótimo. Então, está todo mundo vendo aí a foto dos dois inventores, né? Tá bom. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, sim. Tá perfeito. Então, essa história da visualização, porque antes você só tinha o microscópio óptico, que não chega lá em nano, né? Por causa do limite do comprimento de onda, todo mundo sabe aí, da luz. É. E eu tinha já o microscópio eletrônico, que é uma ferramenta muito útil, utilizada para se inspecionar as amostras e ter uma noção, né? Já visual, digamos assim, 2D, né? Então, o que eu estou falando 2D? Porque na imagem do microscópio eletrônico você vê aquela estrutura ali, mas não tem muito contraste quantitativo de espessura, altura das amostras e tudo. até que em 81, dois ganhadores do prêmio Nobel por causa disso, inventaram o microscópio de tunelamento, ok? E aqui é um exemplinho que eles fizeram, eles já da IBM e aí conseguiram posicionar átomos sobre uma superfície, está vendo? Isso aqui já foi um avanço muito grande, o homem não conseguia até aí manipular os átomos de uma forma mais efetiva, né? Aqui está a prova inegável do que eles conseguiram. Além de posicionar, eles viram, né? Porque para fazer isso aqui no nível nanométrico você não consegue fazer sem ver, digamos assim, a não ser que você tenha visto anteprogramado, isso é outra coisa, mas eles conseguiram isso, o acesso em visual, digamos assim, e atuação no nível atômico, né? E a partir daí nanométrico. Claro que para ele esse nível atômico aqui é mais difícil da gente conseguir normalmente, por quê? Porque vocês sabem que existe, que a temperatura aumenta a vibração dos dos átomos, né? Então, para você chegar e ver isso aqui paradinho, você tem que abaixar a temperatura, o vácuo, tem que fazer vácuo, tudo isso para chegar no nível desse aqui, que é um nível que nos atrai de início, né? Mas na temperatura ambiente, nas condições ambientais, você já consegue fazer muita coisa no nível acima do atômico, que é o nanométrico, né? Está certo? Então, vamos lá. Então, só para começar a situar que esse microscópio, que é o Scanning Tunnel Microscope, que é o microscópio de varredura de tunelamento, ele utiliza um conceito que eu vou passar rápido, que é uma ponta, está certo? Onde é feita uma tensão entre ponta e o substrato, o substrato, para isso, ele tem que ser condutor, isso aí já é uma limitação do STM, porque nem toda amostra que a gente quer é condutora, a própria alumina porosa, que o Bruno mostrou, não é condutora. Entendido? Está ok. Então, está, aí existe todo um sensoriamento aqui da corrente, porque quando se bota uma tensão entre uma ponta e uma superfície condutora, regulando direitinho, começa a ver uma corrente entre a ponta e a amostra, uma corrente sem estar encostando, e sem estar encostando, pode-se falar no vácuo e no ar, não é claro? então, essa corrente que acontece é um fenômeno quântico, porque elétrons saltam, eles não percorrem o caminho, a questão é essa, eles não percorrem o caminho, vocês que têm noção de mecânica quântica, eles não percorrem o caminho, eles estão num lugar e saltam quânticamente, dão um salto quântico para outro lugar, e isso caracteriza o que? com vários elétrons por tempo, da carga sobre o tempo, que é uma corrente, é detectada uma corrente chamada corrente de tonelamento, a partir desse ajuste dos parâmetros e do registro dessa corrente de tonelamento, basta eu varrer a ponta por cima da superfície e registrar, e aí se consegue que é a primeira imagem 3D assim, do campo de fenômenos nanométricos e atômicos, chega o STM, como a gente falou, chega até o átomo, né? Então, vamos prosseguindo. Bem, só para, isso aí já abriu um leque de possibilidades que o pesquisador não tinha antes. olha, com o STM você já consegue um monte de coisa, a geometria da superfície, no caso, o que limita é que a amostra tem que ser condutora, como eu já falei. E aí você vai aprofundando a estrutura molecular, dá para observar os elétrons, devidamente regulado se vê os spins, se pode mapear os spins, e vários fenômenos ligados aqui a essa dimensão já atômica, né? Aí abre caminho para uma nanofabricação, manipulação atômica e outras coisas relacionadas, até reações químicas e tal. Eu não vou entrar no STM porque o nosso objetivo aqui é o AFM, força atômica, mas você consegue fazer um STM até dentro de líquido, entendeu? Dentro de líquido, meio líquido, então você consegue acompanhar a reação ou os efeitos de uma reação nanoquímica, tá beleza? Sim, tá em muito detalhe. Bem, para a gente conseguir mover essa ponta, outra coisa que viabilizou um inventozinho aqui, que viabilizou você fazer as imagens tridimensionais, é o que a gente são o efeito piezoelétrico, né? Que você já deve ter ouvido falar, senão vai ouvir agora, que é o que? Você aplica uma, tem nos dois sentidos, tá? O primeiro é, você aplica uma tensão nesse material que tem propriedade de pesoelétrico, você aplica uma tensão e ele se move de acordo com aquela tensão. No caso de um elemento linear, ele poderá expandir ou contrair, correto? Esse é o efeito piezoelétrico direto. O inverso é o contrário. Se você pegar esse material e fizer uma força sobre ele, uma pressão, né? E medir nos extremos dele, você mede a geração de uma, o surgimento de uma tensão. ok? Então, o efeito piezoelétrico tem duplo sentido, né? O que a gente está interessado aqui é em aplicar uma tensão e ele se mover e se mover. Tá ok? Como, dependendo do tamanho desse elemento, esse deslocamento se consegue abaixo de um micrômetro, que era justamente o que estava preciso, que a gente precisa para mover uma ponta, a gente está movendo a ponta nanômetros para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então, o scanner básico seria o quê? De melhor funcionamento até agora? É o piezoelétrico, usar um piezoelétrico. Você pode mover as coisas também com magnético, né? Então, como é o motor e com tensões bem baixas, gerará, obviamente, deslocamentos bem submicrométricos, né? E mesmo nanométricos. O problema é que, na prática, a teoria é outra, né? Quer dizer, sem generalizar assim, nem radicalizar. Mas, se você vai usar um sistema eletromagnético, que foi o que eles tentaram no início, as correntes que surgem em tensões muito baixas, também são muito baixas e muito sensíveis a ruídos, entendeu? Então, você não consegue uma precisão ou seria necessária uma eletrônica muito sofisticada e de alta precisão que inviabiliza desnecessariamente você usar atuadores eletromagnéticos. E aí, por isso, você vai o quê? Pro peso elétrico, que ele é mais preciso. Você joga poucos volts ou milivolts e ele vai assim agir. Você tem uma grande certeza que ele vai se movimentar a 0,1 nanômetro, entendeu? Então, pro software isso é ótimo, porque o software vai ler a tensão. Então, ele já sabe o quê? Você aplica, se você estiver trabalhando o que a gente chama em malha aberta, sem o feedback, sem medir o que aconteceu, você atuou, o peso elétrico vai mexer tantos nanômetros. Claro que no sistema que a gente usa melhor ele tem o feedback. O que que é o feedback? É você dar uma ordem e ir lá medir, verificar se a coisa realmente aconteceu. Chama-se o controle de loop fechado ou malha fechada, que é o que se usa na prática pra você ter certeza, né? Você vai dar um comando, você diz assim, ah, tá legal. Ele vai andar, se mexer um nanômetro. Mas, você, como é um físico experimental e detalhista, você quer o que? Ir lá medir, tem que ser assim. Você fez o negócio e vai medir, correto? Então, ele tem, ele vai funcionar em loop fechado, que a gente chama. Bem, então, tá bom. Com três elementos, x, y e z, você consegue mover essa ponta como você quiser, né? Em 3D, claro, que dentro dos limites da extensão desejada, né? Tá ok? Tem. Então, a gente viu o quê? Esse aqui é o scanner 3D, né? Tá ok? Legal, tudo bem, funciona direitinho, só que ele ocupa um espaço maior. Aí, o escarabolar, o quê? Um scanner de tubo, que é o que normalmente a gente vai encontrar no estado atual da tecnologia dos microassistros, a FM, né? O scanner de tubo, ele pega uma cerâmica, que é o material pisoelétrico, e ele deposita metais em torno por fora e por dentro do tubo, do pisoelétrico. Por quê? Porque o pisoelétrico, relembrando rápido, ele precisa de uma tensão para se movimentar, né? Então, ele deposita o metal fora e dentro e parte em quatro, digamos assim, quadrantes, assim, olhando por cima. Aí, quando faz isso, se você aplicar uma tensão, por exemplo, de X barra para X, ele vai dobrar para um lado, naquele eixo, naquele sentido do plano X, né? E, analisamente, o Y, né? Ou seja, com esse sistema aqui, eu consigo mexer uma ponta para a direita e para a esquerda de uma forma bem interessante. Ocupa pouco espaço, é um tubinho, você joga a tensão, e ele mexe para lá e para cá. Entendido? Só isso que ele está fazendo. Aí, os caras chegaram, porque os caras fizeram física, né? Eles chegaram, tá bom, então, se eu aplicar a tensão em todos ao mesmo tempo, isso vai dar um resultante que ele vai mexer no Z, eu quero que faltava, né? Para o lado, tudo bem, só que aí você também consegue fazer com que ele mexa verticalmente, ok? Então, guarda esses conceitos aí que a gente vai usar. É certo. Aí, então, tudo isso a gente falou porque foi o início, porque o primeiro foi o mitoscópio, como eu falei, de tunelamento, né? Mas, eu quero ver também superfícies não condutoras. E como resolver isso? Aí, não vou poder usar o tunelamento. ok. Então, eles mesmos, eles mesmos, porque eles eram bem geniozinhos, Eles inventaram o diário enfermético, é preciso assim, então vamos inventar isso aqui. É fácil, né? Lá na IBM e tal. Ora, então eles chegaram e bolaram o esquema para o microscópio de força atômica. Atualmente, a configuração é a seguinte. preste atenção que isso aqui é o fundamento do funcionamento. Você tem uma haste com uma ponta. Tudo isso sim ir lá para micromelétricos e nanométricos. A ponta chega a nanômetros. Tem os processos de fabricação. Eu não vou entrar em muito contato do tempo. Então, olha só que interessante que eles sacaram. Como é que eu vou medir esse movimento aqui se eu não tenho a corrente de tunelamento? Ora, eu pego um laser, essa haste aqui, também é cantilever em inglês, né? Ela é refletora nesse lado que interessa. Aí o laser bate aqui e joga num detetor baseado em fotodiodo chamado de quatro quadrantes. O que é esse quatro quadrantes aqui? Quer dizer, o que ele possibilita? Quando a ponta, então vamos supor a seguinte condição, a ponta encosta na amostra e sai varrendo aqui. Então, ela vai fazer numa linha, imagine isso, numa linha, ela vai encontrar o que? Altos e baixos, né? Nessa de encontrar altos e baixos, o laser que está batendo vai e mexe aqui na região do detetor. Se a gente considerar esse grupo um, dois, um com um mais dois, um grupo, e o três mais quatro, outro grupo, certo? quando ela encontrar altos e baixos, ela vai o que? Uma hora vai estar aqui em cima, outra hora vai estar aqui embaixo. Isso que identifica uma foto de outro e vai mandar um sinal para a eletrônica ser processada. Ok? E pronto, isso aqui resolve o que? você vai passando como eu disse, você tem uma maneira de passar a ponta numa linha e nessa linha você vai registrando os altos e baixos. Ok? Agora, se você aí você vai, isso aí se chama varredura, a varredura desse microscópio é assim, linha registra altos e baixos naquela linha. Aí o que você faz? Vai para a próxima linha e aí altos e baixos. Aí quando você soma tudo, faz pelo menos mais de 200 linhas, você vai ter uma imagem tridimensional da superfície. Ou seja, quando você vê assim, é elementar, é assim, entender, mas depois fazer que foi fogo. E o Brasil ainda não produz. O Brasil ainda não produz. Só isso. Então, vocês no futuro já podem tentar produzir um nacional, né? Bem, então essa aqui é a base do funcionamento do microscópio, como é que ele pega os dados de uma superfície. Ok? Certo. Então, vamos prosseguindo. Isso aqui são exemplos dessas pontas, ó, altamente aumentadas, né? Bastante aumentadas, digamos assim. se você consegue ver aqui, ó, a réguazinha, a escala, isso aqui é 5 nanômetros, tá vendo? Então, você estima o tamanho da ponta. Essa ponta está numa haste, tá? Só essa haste já é difícil de ver, porque é abaixo do milímetro. e você tem a ideia da dimensão da ponta. E na ponta da ponta, digamos assim, você consegue, por exemplo, raio de ponta menor que 10 nanômetros até 3 nanômetros. O material não pode ser qualquer um, por exemplo, não é um metal, porque o metal vai passar, ainda mais nessa dimensão, ele vai entortar facilzinho, passando, encostando numa superfície, né? Então, aí a pesquisa levou a quê? Materiais muito bons, porque são bastante duros para a maioria, exceto diamante, né? Nitreto de silício e o próprio silício, sendo nitreto de silício mais duro ainda, ou seja, mais aplicável para você conseguir um raio de ponta cada vez menor. e depois de avanços, né? Você também tem técnicas de fabricação que permitem, por exemplo, você pegar um nanotubo e localizar na ponta da ponta e fazer uma coisa muito mais fina e, obviamente, precisa. Mas, claro, que se você não ajustar direitinho, a primeira coisa que vai acontecer é quebrar o nanotubo, né? Então, a eletrônica é bastante sensível, você tem que chegar próximo sem bater a ponta que vai quebrar e assim nós vamos prosseguindo. Ora, então, sobre as pontas de AFM, quando você tem um microscópio, uma coisa que, um parâmetro que importa muito a gente chama o que? A resolução lateral, né? Que é a capacidade de você distinguir dois pontos lado a lado. Quanto mais preciso é o microscópio, o alcance do microscópio, quanto menor é a resolução natural, é a resolução lateral, né? Ou seja, se você consegue distinguir dois pontos lado a lado com 100 nanômetros, tá aí o seu limite de estrutura pra você visualizar. Se já consegue ir pra 10 nanômetros, você já consegue ver estruturas 10 vezes menores, né? Distinguir, né? Lateralmente. Esse conceito vale pra qualquer visualização, microscópio, seja eletrônico, tudo, resolução lateral. obviamente, no caso do FM, é uma coisa bem física, material, né? Então, quem manda lá é o quê? A forma e a geometria da ponta da ponta, o ápice. Então, é tudo uma questão tecnológica, entendeu? O Brasil não faz nem ponta ainda, mas é falta de interesse, mesmo em divulgação. Você sabe que aqui o pessoal acha que tecnologia é o novo iPhone, né? que é só isso e acabou, né? Tudo bem. Bem, então, você precisa fazer pontos cada vez melhores e isso é uma das vertentes do desenvolvimento do AFM. Bem, olha, isso aqui seria altamente aumentada a ponta. então, versão bonitinha, aquela visão bonitinha que a gente está vendo aqui, um meio, isso aqui, apesar de ser micrométrico e submilimétrico, ainda é macro em relação com o que está acontecendo lá dentro, né? Então, aquela ponta toda bonitinha, quando você vai ver lá no fundo, ela tem um aspecto todo ainda ferrado. e a ponta útil mesmo é esse pedacinho aqui, está vendo? Mas, que é suficiente para você ter uma resolução subnanométrica, nanométrica e, eventualmente, atômica, né? Está ok? Então, existem pesquisas, linhas de pesquisa que o cara está só desenvolvendo ponta. Só que esse cara trabalha numa empresa tipo IBM, né? que está lá, tem dinheiro para fazer isso e consegue botar no mercado. É essa a questão. Não adianta você fazer um monte de coisas que não... Eu estou falando industrialmente, o pesquisador não está nem aí para aplicação. Isso aí é com desenvolvimento tecnológico e engenharia de produto e outras coisas, né? A gente não quer saber disso, mas o cara está trabalhando numa empresa que quer ganhar dinheiro, né? Até mesmo sem recurso você não consegue financiar a pesquisa. Esse é o grande problema da pesquisa e particular no Brasil, né? No Brasil, você vai encontrar pouquíssimas instituições particulares, privadas, fazendo uma pesquisa profunda. Você tem, né? PUC, tal, mas o resto tudo fica onde? Na empresa estatal mesmo. Por quê? Porque a iniciativa privada no Brasil não tem atuação muito profunda, né? Então, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que o governo custear isso de acordo com a análise dos pesquisadores, né? O pesquisador ele não só senta lá na cadeira e começa a fazer. Quando você está num nível maior de gerência, o que você faz? Você vai ter que ver custo, quais equipamentos você tem que comprar para o seu laboratório, né? Coisas desse tipo. Os insumos, o que você gasta mensalmente, anualmente, vai ter que comprar, repor, e esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Então, você vai ter que justificar para o governo, que é o seu patrão, estou falando das universidades públicas, que precisa daquele dinheiro para fazer a pesquisa. E você vai comprovar que você tem pesquisa, resultados, tem resultados importantes. Entendido? Então, o nosso curso ele entra aí também, no esquema de apresentar para vocês inicialmente técnicas que são de baixo custo. Então, você está lá em Roraima, você chega assim, ó, professor como professor Bruno, falaram que eu já posso começar na tecnologia aqui, só preciso disso, Pô, então, uma fonte você vai ter que comprar, a sua universidade vai ter que ter dinheiro para comprar uma fonte de tensão, entendeu o que eu quero dizer? Claro que existe um limite inferior, mas, pô, se você não tem dinheiro para comprar uma fonte de tensão, você vai ter que arranjar esse dinheiro. Ou então, você vai fazer com alguém, uma colaboração com alguém que tenha, como é o microscópio. O microscópio é mais barato, o AFM, do que o outro, né? Mas, mesmo assim, para o centro de pesquisa, unidades de pesquisa, muito pequenas ainda, não tem. Aí você vai chegar e dizer, ah, não tem aqui, mas no Amapá, tem. Então, eu vou fazer uma colaboração, eu, eu que digo é, o agente principal ali, seu orientador, você geralmente não tem contato, poderá não ter contato ainda, mas o seu orientador interessado naquela pesquisa vai entrar em contato com o cara lá do Amapá e falar, ó, vamos lá, eu vou produzir as amostras aqui, e vou mandar para você via Sedex, tá? Tudo cobertinho, bonitinho, protegido, você vai ler, quanto tempo você consegue ler essas amostras aí, analisar? Ah, eu consigo em duas semanas? Tá bom, então eu vou mandar, ele vai produzir, meu aluno vai produzir, vai mandar para você, você manda o resultado, que o resultado normalmente é digital, né? Entendido? então eu estou mostrando para você o início da realidade de você começar a produzir coisas práticas, né? Estou falando práticas, a gente está trabalhando com ciência aplicada e tal, a teoria, a simulação é fundamental, né? O embasamento teórico, simulação, computador, tudo, mas a gente quer traduzir coisa prática, dúvidas. certo? Então, rapidamente o que interessa aqui, se consegue pontas, que no ápice dela tem um átomo, chega a ter um átomo, na realidade o tunelamento, as pontas de STM chegam a ter um átomo, né? Tá, então, como tudo não são só flores, existe, quando você está muito lá embaixo, perto lá dos átomos, a sua ponta tem que ser, obviamente, como a gente já falou, cada vez mais fina, né? E mesmo assim, às vezes, você não consegue, claro, tem um limite. Por quê? Imagina duas estruturas aqui, tão próximas e tão pequenas, em relação a quê? ao ápice da ponta, né? A ponta da ponta, digamos assim. Quando a ponta passa aqui, imagina só, tá vendo a geometria lá, nanométrica do negócio? A ponta vai passar aqui, aí ela vai fazer um perfil, isso aqui é o resultado da leitura, tá vendo? Que é limitado pela geometria da ponta e a geometria da amostra. Entendido? Então você não conseguiu ter uma resolução 3D que consiga realmente representar geometricamente a estrutura real. Você vai ter, isso aqui já é uma primeira distorção, tá vendo? Por isso que o cara faz uma ponta com o nanotubo no final pra tentar ver coisa cada vez menor. Mas você eventualmente você tá trabalhando com estruturas na prática que não precisam ser atômicas, entendeu? Atômica é assim, o meu objetivo é ter uma imagem atômica, ótimo. Mas na prática você tem muita coisa pra averiguar acima do átomo, tá certo? você tá fazendo um, tá querendo miniaturizar um microcircuito, entendeu o que eu falei? Já existe um microcircuito que você quer miniaturizar, aí vamos pra pesquisa. Então pra você verificar se realmente tá conseguindo uma trilha de um circuito impresso de 20 nanômetros, porra, isso aqui já dá, entendeu? se você for fazer trilhas de espessura e largura atômica, talvez você não consiga diferenciar e consegue, não vou entrar em muito dessa história agora. Mas, eu quero dizer pra você que o ótimo é inimigo do bom. Você tá idealizando, não é só pra idealizar o átomo, tem muita coisa pra ser construída entre, antes de chegar no átomo, entendeu o que eu tô falando? então, isso aí é um alento, porque você não vai ficar sem fazer a coisa só porque você quer fazer uma coisa atômica, eventualmente você vai ter que alguém pesquisar isso, mas eventualmente você não vai ficar sem fazer as coisas, ah, porque eu consegui um poro de 50 nanômetros, ótimo, só de que 50 nanômetros dá pra fazer um monte de coisa, entendido? Eu tô tentando dar uma visão prática do que acontece. certo? Aí a gente tem uma noçãozinha teórica, tá? As forças que surgem, a gente aponta e a amostra, que é o que o FM detecta, obviamente, você tem uma hastezinha lá, né? O que ele vai fazer? se eu aperto essa haste aqui sobre a superfície, se eu aperto pra baixo, ela vai curvar, né? E essa curvatura que vai fazer com que o laser se mova aqui dentro e detecte, beleza? Certo. Olha, essas forças já estão no nível bem lá embaixo, né? Da matéria. Ok. Só pra ter uma ideia rápida, depois eu volto lá, o perfil da força, quando eu encosto uma ponta ultra fina, né? Numa superfície, eu vou ver lá no range de nanômetros, tem esse perfil mais ou menos, tá? que eu vou explicar em seguida. Esse perfil, ele é um perfil que foi estudado por Lena e Jones, né? Esses potenciais das forças nanoscópicas quando eu aproximo dois corpos materiais, entendido? Eu aproximo, ele estudou lá que o potencial da força, né? Onde a força, força é o quê? O derivado do potencial, né? Nesse caso específico. E ele tem essa forma aqui, tá vendo? Ele é inversamente proporcional à distância, correto? Ou seja, tanto maior quanto mais próximo, Inversamente. Só que ele não é colombiano, colombiano é quadrado, né? Você se lembra da força gravitacional, né? Você se lembra? Tá. Ele estudou e viu que são inversamente proporcionais, tem um fator à potência 12 e outra à potência 6. Então, isso aí já é só por si só uma linha de pesquisa que você, com a FM, que você consegue a comprovação prática. Entendido? Como é que você vai chegar lá e ter certeza que isso aqui é nanométrico, essa distância aqui é nanométrica? o controle todo é dado pelo AFM. Tá legal? Bem, então tá, essa força representa todos os materiais. Pra vocês se situarem melhor, esse é é é possível no bem, todos os materiais. Aí você pensa assim, ah, tá legal. penso logo em metal, cerâmica, cristais, certo. São os materiais duros, né? Digamos assim, mais duros. Mas você pode também estar querendo ver um polímero, um polímero macio, consegue com o AFM. Pode estar querendo ver o pessoal da biomédica, biológica em geral. Então, ele vai ver, por exemplo, materiais biológicos, assim como o microscópio eletrônico, é possível você ver material biológico com AFM, tudo mantendo as devidas proporções, né? E ter ideia da tridimensionalidade do que está acontecendo lá, tipo um um DNA, entendeu? Se consegue ver com AFM também. Certo. E, mais interessante, assim, eu já tinha falado, eventualmente você pode fazer toda a medida do AFM dentro de um meio líquido, que geralmente é característico de quê? De amostras biológicas, tá certo? Mas não só. Tá, tudo bem. Então, esse potencial aqui é só para ter uma ideia ampaçã, que o negócio não é colombiano e tem essas particularidades. Certo. Obviamente vai depender de quê? Essas forças, esse potencial poderá depender de quê? Da composição do material. Se eu tiver um material na ponta e outro na amostra, esse par, tipo lá, titânio e nitrexilício, ele vai influir no resultado. Você, como não é bobo, você vai pensar assim, mas professor, eu posso fazer ponta de qualquer coisa? Aí ele disse, qualquer coisa não, né? Mas o que que a gente faz? Pega a ponta, recobre ela com o material que quer estudar, então eu posso botar lá antimônio na ponta. Por quê? Porque eu quero. Porque eu sou pesquisador, eu estudo o que está dentro da minha área. eu quero ver a interação entre antimônio e chumbo. A amostra de chumbo e a ponta que é dentro de silício, porque você vai, você não vai fazer uma ponta, você vai comprar uma ponta pronta, aí você leva para recobrir essa ponta com o antimônio e consegue estudar interações nanométricas entre o material antimônio e o material chumbo na amostra. Entendido? Você vai se adaptando. Ok. Tudo bem, tudo bem. Bem, isso aqui é o que acontece quando você vai encostar dois materiais, né? No caso, a gente está limitando para ficar sólido, né? Você está encostando dois materiais sólidos. Ora, no caso, é a ponta numa superfície. Ok? Então, a gente vem da visão básica do segundo grau, digamos assim, e do início da física com a seguinte noção, você pega, vai encostar dois corpos rígidos macroscópicos, ele vai simplesmente fazer, começa a ver o que? Quando você encosta, você lembra lá do diagramazinho de corpo rígido? Encostou um bloco num plano, você lembra? Aí surge logo o que? A normal e se você tentar mexer lateralmente a força de atrito. Então, só que essa normal, quando você vai lá para o nível nanométrico, do fenômeno, não é simplesmente encostou, apareceu a normal lá. Bem, mas para raciocinar, você vai partir daí, você pegou a sua ponta e encostou na superfície. Aí surgiu o que? O anormal dela. Encostando, já surge, mas mais do que isso, você pode apertar, você não só encostou como apertou, então o anormal cresceu. Então, nesse gráfico aparece isso. Ora, o que é esse gráfico? No x, digamos, tem a distância da ponta amostra e aqui a força que você está medindo, tá ok? Que você está registrando, digamos assim. Ora, a força, o zero dela, se a gente botar o zero dela aqui, o que é esse gráfico? Eu venho da direita para a esquerda, eu estou longe da superfície, vou aproximando a ponta. Aí, em dimensões nanométricas, o fenômeno de encostar, ele não é aquilo, só aquilo que a gente vê macroscopicamente. O que acontece aqui? Você está se aproximando, você vai se aproximando, a ponta começa a ser atraída primeiro. Eu estou lá em nanômetro, entendeu? Só que o meu AFM, com aquele laserzinho lá, e o fotodioso, tem sensibilidade para isso, entendeu? Então, isso aqui, eu estou vendo, eu estou tendo contato com o fenômeno que acontece lá nos nanômetros de distância. então, o que acontece primeiro? Estou aproximando, aumenta uma força atrativa, ou seja, há uma tendência daquela haste, cantilévia, curvar para baixo, entendeu? porque a ponta sendo atraída primeira. Ela é atraída e chega no máximo de atração, vai aproximando, aproximando, essa atração cai. Aí vai a zero, né, no gráfico, e em seguida, aqui que começa o que a gente está acostumado, que seria o quê? Encostar seria o quê? Devido à repulsão. Encostar cria uma normal, por quê? Por causa que os materiais em contato, eles têm repulsão. Repulsão de quê? Qual é o fenômeno físico que causa essa repulsão? É, quando você vai lá no âmago, né, da matéria, você tem o quê? nuvens eletrônicas nos dois materiais, ou seja, cargas iguais, cargas iguais fazem o quê? Se repelem. Ou seja, o material, se você for olhar lá dentro, ele não encosta no nosso sentido macroscópico na coisa. Ele tem uma repulsão entre as nuvens eletrônicas, correto? isso é que é o encostar, repulsão entre nuvens eletrônicas. Então, na realidade, não encosta, entendeu? Um núcleo do átomo não vai encostar no outro núcleo. Existe toda o quê? Aquela nuvem eletrônica que está causando um campo de força na outra nuvem eletrônica, menos com menos, que nunca vai encostar. então, é uma coisa transgencial, né? Nunca vai chegar zero à distância. Oi? Desculpa interromper. É que o Lucas Dias fez uma pergunta. Eu vou permitir o seu áudio, Lucas, para você fazer a pergunta para o professor Dias. Que horas são? Que horas são? São já onze e vinte e oito. Então, mas posso falar uma coisa? A gente não combinou de ter um... Ah, no final, prefere que no final libere as perguntas? No final, as perguntas. Ah, eu estou acostumada já. Então, Lucas, dá uma... Aguenta aí as pontas e quando for dez para meio-dia, eu vou pedir para você dar o toque aqui. Ok. Obrigado, então. Vamos nessa. Então, onde eu estava, eu estava sendo o quê? Repelido pelas nuvens eletrônicas. É nesse momento que a gente estava. Então, esse conceito é importante para você raciocinar nas coisas que está fazendo em nano-escala. Você nunca vai conseguir, na realidade, encostar um material no outro. Você aproxima as nuvens eletrônicas e tem a função de força associada. Ok? Bem, então está aqui a nossa pontinha com a amostra e isso aí sendo movido pelo scanner, né? Tá ok? Então, como a gente é físico e físico tem que ser detalhista, aqui está dizendo o quê? A ponta, a amostra em cima e o scanner, né? O scanner embaixo. Isso é uma possibilidade. Existem AFMs que a ponta que está ligada ao scanner, entendido? Então, a amostra fica parada e a ponta que vai se mover. Essa aqui é o contrário. A ponta fica parada e a amostra que se move. Ou seja, dá no mesmo, mas o fenômeno é um pouco diferente. Ok. Então, o AFM que se baseia na ponta encostando, entre aspas, na amostra, ele pode trabalhar de três maneiras. Três maneiras. Essa aqui é a básica chamada contato, né? Tem toda aquela explicação que eu falei aquele gráfico direto. Aí o pessoal chegou e falou assim, ah, peraí, então um material muito sensível, se eu passar a ponta em cima, vai desgastar o material e eu vou estar perdendo o material e contaminando a ponta, né? a ponta vai ficar com um bolo de material em volta, assim. Isso é real. Então, os caras bolaram assim, então tá bom. Se eu não encostar, vou pular direto para esse modo não contato, eu não vou encostar a ponta, mas os caras sacaram o quê? Que se eu vibrar a ponta numa dada frequência, geralmente a frequência ressonância do sistema ou próximo, o que vai acontecer? Então, eu tô vibrando, mas tô longe, então não detecta nada. Só que quando eu for vibrando e chegando naquelas regiões onde ocorre a atração, né? Você lembra que a primeira, quando eu fui encostando, é a atração? aí eu começo a sentir variação na posição média do cantilever vibrando. Então, isso gera a possibilidade de um modo de eu sentir a superfície vibrando em cima, sem encostar, compreendeu ou não? Então, aí eu consigo fazer certas amostras, por exemplo, as frases biológicas sem danificar, porque a ponta não encostou. Ela tá sentindo a proximidade da coisa. Viu o nível de precisão e sensibilidade do sistema? Você sente o que tá acontecendo aqui embaixo de longe. Longe, a gente acha, né? Poucos nanômetros, né? Entendido? Isso, então, é o modo não contato, como a gente falou, válido pra amostras frágeis, né? E o cara chegou assim, ah, peraí, eu tô notando uma coisa aqui, ó. Eu posso fazer uma coisa intermediária, nem encostar, nem também não encostar. Eu dou, eu vou passando e dou umas batidinhas. Ela tá vibrando e dar uns toquinhos, entendeu o que eu quero dizer? Uns toquinhos na amostra. Então, por um certo, certas amostras intermediárias entre as auto-sensibilidades e altamente duras, eu consigo melhorar a minha, a precisão do não-contato sem ter os problemas de desgaste do contato. Esse modo intermediário, entendeu? Isso é porque quando você vai ler uma amostra, você tem que escolher o que você vai usar. Inclusive, o tipo de ponta varia um pouco entre cada modo desses. você como pesquisador tem que definir tudo. Imagina que você em vez de aluno, você tá orientando um aluno. Você vai ter que falar tudo isso pra ele. Isso aí no aspecto didático, mas no aspecto da sua própria pesquisa também. O que é que eu vou estudar? Matéria biológica? É polímero? Né? São óxidos? Metais? Aí, isso aí define o tipo de modo que você vai usar. Certo? Então, o que é que tem de interessante a gente ver aqui? Isso aqui são detalhes da operação, tá? Ah! Então, uma coisa importante que pode, pode ser pesquisada pelo AFM são as chamadas forças de adesão entre dois materiais. Aquele negócio, né? Dependendo do tipo de material, você tem comportamentos de adesão diferentes. E, como a gente trabalha na física aplicada, você, eventualmente, você vai estar de olho em possíveis aplicações tecnológicas, entendeu? É fazer um negócio que o cara pegue e trabalhe com aquilo. Faça um produto, né? Um produto comercializável. Isso aí é o topo, né? Da aplicação. no que se refere, obviamente, à utilização dos dispositivos, né? O auge é você chegar e fazer. Estou falando, o auge nessa maneira de pensar, né? O auge da teoria é você chegar e explicar tudo com as equações, blá, 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 blá. E, na prática, é o quê? Você chegar a viabilizar a produção de um novo dispositivo com aplicação específica lá. Entendido? Ok. Tá. Aí, você vai fazer, isso aqui seria um exemplo, né? De uma medida de um filme superconduído um filme sobre um substrato lá, que, no final, se viu o quê? Numa área de 800 por 800 nanômetros, ele tem essa conformação aqui. Ou seja, um filme seria muito fino e ele não chegou a recobrir tudo, compreendeu? Como o Bruno mostrou naqueles modos de recobrimento, ele recobriu em ilhas isoladas, né? Então, uma parte do filme aglomera aqui, o outro aqui, isso aqui no início, muito fino, aglomera aqui, aglomera ali, e você tem exposição ainda de substrato não recoberto. E com a FM você vê isso, cara. Então, dependendo da sua pesquisa, foi assim, tipo, um avanço, você vê a superfície de uma implementação física de um processo, pô, isso aí tem várias vantagens óbvias, né? Tá, mas aí existe problema, existe problema, como tudo tem problema, então, se você for muito, toda a superfície, você está trabalhando nas condições ambientais, temperatura e pressão, o que que acontece? Que a gente está na Terra, atmosfera, umidade, né? Umidade do ar, umidade do ar, que nem quando você está no carro, com a porta tudo fechada, ela começa a depositar na superfície do vidro lá do carro, e no FM a mesma coisa, qualquer superfície sólida, a água começa a molhar a superfície, só que nanometricamente, que você nem vê, mas a ponta que está lá nos nanômetros, trabalhando lá nos nanômetros, molha, entendeu? Então, você vai encostando a ponta, ela chega numa tomada de líquido nanométrico, que vai influir na sua medida. Então, é tudo uma questão de range, né? Quais os limites que você está trabalhando? você está trabalhando numa dimensão onde a água, a camadinha de água nanométrica que tem começa a interferir, aí você vai ter que julgar. Será que eu posso continuar meus resultados? Vale a pena considerar toda uma física que leve em conta a camada de água? Primeira pergunta, caso complique demais o seu estudo, você tem uma alternativa, que é trabalhar, botar o AFM, trabalhar com o AFM que trabalha em vácuo, que vai ter que ver onde tem, sei lá onde é, no NNCC, entendeu o que eu estou falando? Você vai ter que se virar, meu amigo, saber onde tem as coisas, ou então chegar e dizer assim, não, eu quero manter aqui o meu AFM trabalhar aqui sem complicar muito, aí está, ah lá, tá bom, então eu vou poder ir até aqui só, porque a partir daí está molhou, entendido? Está ok. Então agora tem um detalhamento de todos esses modos, está entendendo? Então naquela curva de força, se aproximando da direita para a esquerda, diminuindo a distância, primeiro na parte atrativa, você trabalha o não contato, ou seja, vibra sem encostar. Aí, entre dois limites que pegam um pouco de atração, um pouco de refusão, ou seja, a ponta está vibrando entre dois limites, né? Embaixo ela é repelida, em cima ela é atraída, que é o modo tapping, como eu falei, aqueles toquinhos, o toquinho é isso, você está fora e dá toquinhos, entra em cada modo, porque isso aqui está vibrando, né? A ponta está vibrando, aqui. Correto? Está ok, aqui já é um detalhe muito mais profundo. O que a gente tem agora? Isso aqui seria explicações que quando você vai entrando nesses regimes, haverá variação da frequência, mas isso aí eu vou deixar para quem fosse se aprofundar, né? Na teoria do fenômeno. Aí você vai, modela a sua ponta como aquele sistema massa-mola, né? No caso, vibrando, então você consegue tirar conclusões e explicação do que está acontecendo. está ok. Então, o primeiro problema que acontece na prática é aquela aguinha, né? Que você vai chegar e concluir se vai levar em conta ou não. Agora, outro problema, você lembra que eu mostrei aquela figura da ponta arredondona em cima e duas aqui, né? duas estruturas embaixo que modifica a imagem, tá? E aí esse fenômeno vai ocorrer com a maioria das pontas. A sua amostra, ela eventualmente vai ter uma estrutura assim, tá vendo? Negativo. Um buraquinho. Tem um buraquinho. Só que a ponta, esse buraquinho é tão pequenininho que a ponta não consegue entrar e tocar o fundo. Tá certo? Então, o que vai acontecer é o quê? A borda dela vai encostar quando entrar no buraquinho. Ela não vai... Mesmo que ela encoste no fundo, vai ter o quê? Uma deformação da imagem. A imagem vai ver isso, ok? A imagem vai ver uma coisa que não é a realidade. Outra coisa, se você tiver uma estrutura assim, a ponta vem por cima, nunca vai conseguir ver aqui. É outra, entre aspas, deficiência do AFM na prática. Se você tiver uma estrutura assim, você não vai conseguir ler o que está acontecendo embaixo, entendeu? Você vai ver só a superfície do que está acontecendo. Tá. Então, isso aí vai depender do fenômeno que você está estudando, né? E do sistema. Ok? Ou seja, uma parede perfeitamente vertical no nível nanométrico, a ponta não consegue acompanhar. No nível nanométrico, né? No macroscópio, você vai ver. Inclusive, a gente tem as imagens, você faz um filme, acaba aqui e o substrato está aqui. Aí, quando você pega uma linha, você vai ver um perfil que tem um degrau, né? Então, você consegue um degrau nanométrico. Ah, meu filme tem 50 nanômetros. Eu consigo medir a espessura com a FM. Ele vai fazer uma linha, uma varredora que vai me dar um degrau. Aí, essa altura é a altura do meu filme. Entendido? Certo. Então, uma solução possível, ou pelo menos se não corrigir totalmente para amenizar o problema, é afinar cada vez mais a ponta, né? Por isso que os caras botam lá o nanotubo, né? Por que eles botam o nanotubo? É justamente por isso. Para poder conseguir maior resolução vertical. não é bem só resolução vertical, é conseguir uma melhor caracterização do perfil da estrutura. Então, a amostra ela é sem uma ponta muito fina, você acha que ela é assim. Mas quando você vai afirando a ponta, você vê que tem coisa mais para baixo aqui, tá vendo? Então, tudo depende do estudo que você está fazendo. Certo. Então, deixa eu só ver aqui que horas que a gente tem. Faltam cinco minutos para as dúvidas, hein? Olha, então, nesse nível que é a nossa intenção de passar para vocês do conhecimento dos sistemas, que claro que um curso de uma semana não vai dar para você sair PHD na fabricação de nanostrutura, né? Você está tendo a noção para quando você começar a pensar lá com o seu orientador o que poderá fazer, você já tem mais uma opção, ah, eu posso fazer uma abordagem nanométrica, prática do que eu quero estudar? Aí você vai ver, o que eu tenho? Essa semana eu tenho esse conhecimento que existe esse sistema que possibilita isso, pronto. É isso que eu quero que a gente quer aqui, que você saia daqui com essa noção, entendeu? eu não estou formando você PHD na textura, beleza? Bem, aí você tem um monte de coisa que você consegue até produzir mais com o próprio S&M, porque uma ponta dura numa superfície mais mole, se você ficar varrendo no mesmo lugar, o que vai acontecer? Você poderá formar um risco um risco, estou simplificando bastante, se você tiver mais controle, você poderá ter variações, grandes variações, entendeu? Então, é uma técnica, uma forma de você criar nanostrutura um pouco mais complicada com a ponta de FM, como se você estivesse raspando a ponta, né? Está certo? Como se você estivesse raspando a ponta, que seria a ferramenta mecânica equivalente, seria a fresa, né? Está certo? A fresa vai passar para desgastar o material formando uma estrutura desejada lá. E aí você vai ajustando para ver o que você tem, né? O que você consegue. Certo? Então, acho que eu vou só esse conceito mesmo, que é o seguinte, mais uma aplicação aqui, você está lá trabalhando em níveis moleculares. Você está trabalhando em níveis moleculares. Aí, uma FM mesmo, no caso, operado em vácuo, aquele esquema que eu falei para diminuir os erros pela vibração da temperatura e pelas moléculas de ar batendo. Porque nesse nível aqui começa a influir o ambiente nanométrico. É o que está acontecendo lá. Aí você consegue, eventualmente, ver uma molécula. Está certo? Porque tem resolução quase atômica, se não atômica mesmo, com vácuo e alta temperatura e baixa temperatura, você consegue ver certa molécula. Pronto. E aí, entra um macete que o pessoal também desenvolveu o seguinte, isso aqui é o nitrito de silício da ponta, usado com nitrito de silício. Mas, para eu sentir essa molécula, seria mais interessante se eu botasse uma outra molécula na ponta do AFM que chama funcionalizar a ponta de forma que você consiga sensível, sensibilidade para ver através das interações dessa outra molécula, você consegue ver esse material aqui, entendeu? Nesse nível atômico. Bem, então, o que eu digo é o seguinte, vamos passar para as perguntas dessa aula e que vocês, que a Jade está gerenciando isso. Então, vamos lá, Jade, o que é que temos aí? Houve uma pergunta, acho que do slide 12, do Lucas X. Lucas, eu vou habilitar seu áudio para você fazer a pergunta pessoalmente. olha aí, Lucas. Pode falar. No slide 12 que o senhor mostra o potencial de Leonard Jones, eu fiquei na dúvida se quando ele era fitado a partir da ponta do microscópio, se era feito a partir da medida da corrente. depois desse. Então, pode repetir aí porque... É força por distância. Aí eu fiquei na dúvida se... Isso aí é potencial por distância, potencial da força, né? Isso. A força é derivada do potencial. Sim, mas esse potencial é inferido a partir da corrente que é medida? A força é medida em Newton, tá certo? Entendido? Então, o potencial tem a... A grandeza dele é qual? Quando você deriva o potencial, você vai conseguir aqui aumentar a ordem do denominador, né? A força é Newton. O potencial é acima do Newton. A derivada do potencial é que dá Newton. Então, a gente está falando de um potencial mecânico. Aqui não tem nada a ver com elétrico. Não é potencial elétrico, é potencial mecânico. Ligado aqui, aquela energia potencial, né? Isso aqui não é energia, isso é potencial. Então, não é elétrico. é uma medida que seria a integral em termos de das grandezas que ela representa, é uma grandeza mecânica, que isso é um potencial mecânico. Eu entendi essa pergunta. Eu entendi. É porque eu achei que a curva tinha sido feita a partir da medida do FM. Não, então, é a medida do FM, mas o FM está lendo mecânica. Entendeu? Embora exista todo um processamento de sinal elétrico, obviamente, porque é um computador, são sensores baseados em eletricidade, ela está medindo aqui uma corrente, mas essa corrente é a maneira indireta de você ver o que está acontecendo mecanicamente aqui, compreendeu ou não? é um material sólido chegando próximo de outro material, que daí vai ter aquela curva que obedece o potencial de Leonard Jones, uma curva relacionada à força. Tá bom, não é força elétrica, é a força mecânica, Newton, micro, nano, Newton, compreendeu ou não? Entendi. Beleza, beleza. Obrigado. Nada. Só essa pergunta mesmo? Só, né? Ah, então ótimo. Então, se não tem mais nada, Bruno, quer falar alguma coisa? Não, não, se alguém quiser fazer a última pergunta, a gente tem que... Quer complementar alguma coisa aí? Porque o Bruno trabalha com a gente também no AFM, né? Que não é bom. Ele quer ver coisa nanométrica. Ele quer ver coisa nanométrica, Tô aprendendo também com o senhor aqui. Ótimo. Bem, então, se tá tudo, não tem mais ninguém, nada a declarar. É, nenhuma última pergunta aí, A gente espera. Então, correto é a gente aguardar, Bruno. Vamos aguardar, porque pode ser que, do nada, surja aí um estalo em alguém queira uma pergunta do que foi dito. E depois da noite de sono, a maioria já foi esquecida. Certo? vocês podem perguntar alguma coisa também da primeira parte da aula, né? De ontem, de segunda. Fique à vontade aí pra tirar qualquer dúvida. ou alguma outra coisa também pra gente possa ajudar. bem, então, só pra mexer aí com os neurônios, aproveitando a aula do Bruno lá, ele falou rápido sobre a deposição eletrolesse, não foi, Bruno? A deposição eletrolesse. Eu só mencionei. É, então, mencionou. Que torna possível você depositar um metal sobre uma superfície não condutora. O fundamento básico da eletrodeposição, eletrodeposição, é você fazer uma DDP entre dois eletrodos, o catodo e o anodo. E aí o metal, se for o caso, reduz e deposita no catodo. Mas, aí, perguntaram mesmo, se não for condutor, eu consigo depositar? Possivelmente, pelo método eletrolesse, ou seja, sem eletricidade, só a redução dos materiais que estão na solução é suficiente para reduzir e formar o depósito. Então, não entrou carga elétrica. Isso aí é uma coisa que tira uma certa dúvida, né? Bom, então, eu posso usar a princípio que nem sempre você consegue depositar. Por isso que você vê metalização de plástico, por exemplo, é possível por causa da eletrolesse. Certo, Bruno? Certo, certo, exato. Uma maneira rápida, né? É barata de se fazer isso. Só para mexer com os neurônios. A Ariana Velasquez mandou um comentário como muito obrigada pela aula. Ah, agradeço. Obrigado, Ariana. Juliano. O Juliano fez uma pergunta aqui. Eu vou abrir o áudio do Juliano para ele poder fazer a pergunta ao vivo. Ah, melhor. Valeu, Juliano. Juliano, você já pode... Consegue me escutar? Sim. Bom dia. Vocês poderiam aceitar algum, só para que realize simulação nessa escala de nano e micro fabricação? É porque eu nunca ouvi falar, talvez esteja algo meio restrito, né? Algo assim de uso público, né? Então, posso falar um pouco rápido? Pode. Então, é o seguinte. Primeiro, você tem que ver o simular o quê que você quer simular, entendeu o que eu quero dizer? Aí, eu complemento. Existe, nesse nível nano, existem softwares de simulação molecular. É mais comum, entendeu? E aí, você tem o pessoal de química, bioquímica, tudo que é dessa especialização, ele vai, tem softwares que tem as moléculas lá e ele consegue interagir molécula com molécula, coisas desse tipo. Agora, a nanotecnologia, ela vai além de molécula, né? Quando você passa para cima de molécula, você está criando estruturas. E aí, quando você cria uma estrutura, o que você quer estudar daquela estrutura? É aspecto mecânico, tá? É aspecto químico, térmico. Então, para cada um desses, você poderá encontrar softwares que façam uma simulação, porque simular é muito útil, né? Você ganha tempo e recursos, que você vai estar no computador. aí, quando a coisa dá certo, você vai e faz a estrutura física, né? Para estudar direto. Mas a simulação é uma etapa importante. Aí, o que que acontece? Ah, tem fulano lá na Alemanha, que é um pós-doutorado, que desenvolveu um software para isso, entendeu o que eu quero dizer? é uma coisa muito específica. Tipo assim, não vai ter no Apple Store nem no Play Store. Compreendeu? Entendi. Então, você vai conseguir, mas só quando você aprofunda no assunto e vai determinando no mundo quem está trabalhando com aquilo. Sacou? Porque é coisa assim, o cara chegou, mandou, deu como projeto para o aluno de doutorado fazer o software. Sacou como é que é? porque não vende no supermercado. O que interessa é quem está trabalhando. Basicamente, isso é geral para qualquer campo de pesquisa nosso, entendeu? Vai ter software, você não vai encontrar num catálogo de software, mas, eventualmente, vai estar lá e fala com o cara, o cara passa o fonte para você. Ah, entendi. Obrigado. Obrigado, senhor. Bom, acho que é isso. Acabou também o tempo de aula. É, nosso tempo acabou. Ah, tem uma do Igor, Igor Cunha. Então, vamos falar rápido porque ele desliga automático, hein? É. Ele criou aqui um software NanoSurf que faz alguma simulação em alguma área. NanoSurf, entendido? Igor, você já pode habilitar seu áudio. Eu? Quem é o Igor? Ah, o Igor. Acho que talvez ele esteja tendo problema. Eu vou fazer a pergunta no lugar dele para não perder tempo. se cair, ele pode retomar amanhã. É, tranquilo. O Igor Cunha colocou assim, só para ressaltar sobre a pergunta do Juliano, software NanoSurf é um deles. Utilize minha pesquisa, por exemplo, na análise de nanostruturas células solares. entendeu? É um problema específico que eventualmente tem esse software aí. Ok? Tá bom, hein? Ok, é isso. Ok, até amanhã. Acho que é isso, né? Por hoje. até amanhã, pessoal. Obrigado aí. Valeu, Jade, também. Até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Professores, eu sou a Glória. Vou encerrar a sessão, tá ok? Ok, obrigado, Glória. tchau, Tchau, gente. Ok, tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.